Olá ARMYs, tudo bem? O V pode estar no meio do seu alistamento agora, mas isso não o impede de manter os ARMYs alimentados. Desta vez, os fãs ficaram impressionados com a transformação militar do V em Manselfie, compartilhada no lugar mais improvável, um bate-papo em grupo de fãs. O V está atualmente servindo na força de tarefa especial do Corpo de Polícia Militar e os ARMYs estão ansiosos por qualquer vislumbre dele desde que ele se alistou pela primeira vez em dezembro de 2023. No mês passado, em agosto, todos foram presenteados com uma foto do V em grupo e um clipe de notícias subsequente como o resto da sua força, mas isso não foi nada comparado à foto de Cairo Queixo que ele divulgou em 8 de setembro. No estilo caótico do V, a estrela deixou um grupo de fãs em frenese quando ele entrou no serviço de chat deles no aplicativo de mensagens coreana Kalkalkalk, cumprimentando-os casualmente com, como vocês estão? Pessoal, vocês estão indo bem, certo? A cênia da outra sala era muito difícil, então eu entrei aqui. Você não vai brincar comigo? Falou o V. Depois de lamentar a dificuldade de ser verificado nos chats do grupo de ARMYs, ele provou sua identidade com uma selfie inesperada no espelho, vestindo o seu uniforme militar. A foto parece ter sido tirada em um elevador no sétimo andar, mas a referência de V ao OT7 não foi a única coisa que os ARMYs notaram. Em vez disso, a maioria ficou chocada com o quão musculoso ele ficou nos últimos meses, exibindo bíceps definidos em uma camisa militar de manga curta. Não sendo alguém que se autoprotege, o V também fez uma aparição no Iverse para o resto de seus fãs, onde ele se abriu sobre sua experiência militar. Respondendo a um ARMY curioso que perguntou como ele estava, ele admitiu que tem sido difícil, mas conversar com os ARMYs renovou sua energia. Estou exausto, vim recarregar um pouco, volto mais tarde. Falou o V. Além de responder as mensagens dos fãs, o V compartilhou uma foto adorável com seu amado cachorro Ian Tan e um agradecimento ao novo hit do líder Nandion com Megan, Never Play. Sinto sua falta. Never Play é loucura, eu simplesmente tive que ir. Falou o V. Mesmo de costas, os ARMYs não conseguiam acreditar quão grandes e fortes os músculos das costas e dos braços do V pareciam. Felizmente, os ARMYs dizem que ele ainda não perdeu suas bochechas macias e charmosas. É evidente que o V leva seu regime de exercícios militares a sério, mas os ARMYs estão muito felizes que ele ainda esteja reservando um tempo para se conectar enquanto contam os dias até o seu retorno. Em 8 de setembro, o V atualmente postou uma foto servindo no exército. Ele fez uma breve aparição no Inverse para o deleite dos seus fãs. Embora tenha se alistado em dezembro de 2023, o artista levou algum tempo para interagir com os ARMYs, o que deixou muitos emocionados. Durante a interação, o integrante falou sobre seu álbum solo Live Over, chegando ao seu primeiro aniversário. Quando um fã o parabenizou pelo marco do álbum, o cantor escreveu, Eu estava correndo em frente ao acampamento barra unidade militar e vi as fotos penduradas e corei ao vê-las. Para quem não sabe, os ARMYs colocaram essas faixas do lado de fora da base militar, onde ele está alistado para marcar a ocasião especial. O V também compartilhou uma foto com seu amado Lulu da Pomerânia, Yontan, na ocasião do seu sétimo aniversário, respondendo aos ARMYs com mensagens calorosas. Quando perguntado para outro fã sobre sua vida atual no exército, o V compartilhou abertamente que estava se sentindo cansado, mas veio ao Inverse para recarregar as energias, prometendo retornar mais tarde. Os ARMYs ficaram profundamente tocados pela breve interação do V e rapidamente foram às redes sociais para compartilhar suas emoções. Um usuário do ex antigo Twitter escreveu, V, volte para casa. Muitos comentaram sobre o quão saudável e bem ele parecia, com vários expressando sua admiração pela transformação do cantor e compositor enquanto servia. Durante sua interação com os ARMYs, o V reservou o momento para elogiar o recente lançamento de Never Play, uma colaboração do líder Nandion com Megan, a rapper americana. Lançado em 6 de setembro de 2024, Never Play marca o segundo esforço conjunto entre os dois artistas, seguindo o remix da faixa de sucesso do BTS Butter. Como Nandion também está servindo no exército, o videoclipe apresenta uma versão animada dele. Fãs e ouvintes elogiaram os estilos de rap únicos de ambos os artistas na música. O vi enquanto estava no inverso e expressou sua admiração pela faixa, dizendo que era tão impressionante que ele não conseguiu resistir a comentar. Ele escreveu, e nunca tocar é insano, eu não poderia deixar de vir aqui. Enquanto isso, o Vick escolheu se alistar no especial SDT durante seu serviço militar foi visto recentemente em ação no Veteran's Culture Festival de 2024. Vestido com seu uniforme militar SDT, a visão da estrela em serviço deixou os armes em frenese com muitas expressões de sua empolgação e orgulho nas redes sociais. O artista deve ser dispensado do exército em junho de 2025. Apesar de ter sido alistado no exército sul-coreano, o Jungkook ainda é um dos artistas mais famosos da cena K-pop. O artista tinha muitas surpresas para usar-nos por anteciparem o seu tão esperado retorno. Em 6 de setembro, Jungkook revelou mais fotos oficiais de Steel, o próximo documentário. As novas fotos dispararam a expectativa sobre o show porque ele apresentou entrevistas filmagens exclusivas e inéditas do Jungkook e filmagens dos bastidores. Ele pode se tornar o projeto mais sincero e pessoal do Jungkook até agora por causa dos vários sentimentos pelos quais ele passou ao longo de 8 meses. Os novos visuais trouxeram alegria aos armes porque ele está lindo e dá dicas sobre que tipo de momentos ele quer destacar durante o documentário. Jungkook e Steel estreia em cinemas selecionados em 18 de setembro de 2024. O Jungkook surpreenderá os armes com outro lançamento antes do lançamento oficial do documentário? Deixe isso nos comentários! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.